Ae, sabe aquele beatzinho bolado que faz você suar a xereca no automático? Ele mesmo? Aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, mulher. Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique, mulher. Ae, fica à vontade, tá? A surtação tá liberada. Plica lá, voltei, piranha. Se derrete, querida. Beijo, tchuca. Só naquele pique, mulher, vai. Vai piranha, sentando gostoso. Naquele pique, o bagulho é doidão. Elas, ah, ah, ah. Vinte e cinco é Natal. Trinta e um é Ano Novo. Vinte e cinco é Natal. Trinta e um é Ano Novo. Dia vinte e cinco, tô sentando pau. Dia trinta e um, você senta de novo. Dia vinte e cinco, tô sentando pau. Dia trinta e um, você senta de novo. Perto, ele é São Valdovi, é safada. Olha, se liga com o bagulho, é doido. Você fudeu em 2017, vai fuder de novo em 2018. Olha o ZW cantando pra tu. Vamos lá via que tu passa mal. Se você esticar um pouquinho, fode gostoso até o carnaval. Taca buceta por cima, garota. Trava xerega por cima do pau. Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval. Toma piroca, toma pau. Toma piroca, toma pau. Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval. Toma piroca, toma pau. Toma piroca, toma pau. Vai, fode cabuceta até chegar o carnaval. Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval.